Oi pessoas lindas, bom vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu já começo o vídeo assim no carro, porque eu acho que eu vou lá na casa da minha mãe, vou ficar um pouquinho lá, e também tenho um videozinho pra gravar. Eu vou mostrar um pouquinho, gente, da minha tarde pra vocês, né? Não foi nada programado o dia de hoje, então vão acompanhar, né, o que for acontecendo. Mas a gente já vai deixando like nesse vídeo. Ô, chatice, fala oi, pessoal. Deixa o like, se inscreve, né, se no canal você for novo por aqui e ainda não for inscrito. Compartilha e comenta, que eu amo muito. Olha, gente, dei banho nela, ela colocou a roupa, colocou meia dos avestos, no calor, gente, tô derretendo. Ela foi e colocou meia, né, filha? Né? Olha lá. E convença ela a tirar, ela não quer tirar de jeito nenhum. Ela derrete de calor, porque ela é super calorenta, mas ela não tira a meia, né? Ela, assim, não desce do salto. Quero ficar, assim, estilosa, bonita. Né, filha? É isso, gente, bora pro vídeo. Gente, tô aqui na casa da minha mãe. Ela tá aqui, dá oi. Oi. A Luiz tá aqui, gente, que ela tava nadando na piscina, né? Mas ela tá sem roupa, então eu não vou mostrar ela. E a Esté tá ali, cascando manga. Ó, a Esté tá aqui, cascando manga. O Lucas não gosta que eu falasse cascando, sabia? Ele fala que é descascando, mas... É mais rápido pra falar, né? A minha tá aqui, gente, ó. Eu vou descascar já, já. E eu só tô esperando a Esté usar a dela. E a piscina tá montada lá, ó. E aí é isso. Eu e a Esté... Dá licença, Luiz. Eu e a Esté, gente, tava lá embaixo no lago. E depois a gente foi lá na mina gravar um videozinho, né? Que é uma novidade que eu tenho pra falar pra vocês. Acho que eu vou falar no final desse vídeo aqui. Tá salgada? E, gente, é isso. Oi? Oi? Mistura o sal com o verde da manga. Ah, tá. Nossa, eu gosto. Gosto de comer manga com sal. Manga, laranja, tudo com sal. É muito bom. E aí, gente, é isso. Nossa, gente, tá muito calor hoje. E eu e a Esté mais tarde, nós vamos lá no terreno. Aguar as plantinhas que eu coloquei lá. Coloquei duas pitaias por enquanto, gente. Mas eu tenho uma novidade pra falar pra vocês. Que vocês do canal ainda não sabem, né? Que eu vou falar a hora que eu chegar lá, tá bom? Tenho duas novidades, na verdade, né? E as duas são boas, tá bom, gente? E aí, vou acompanhando o vlog do meu dia. Olha, essa é verde. Olha, é verde, né, filha? Hum, que lindo. A pichuca tá aqui, ó. Não posso mostrar muito dela, né? Porque ela tava na piscina e ela tá só de calcinha. Olha, esse rosto. Ô, Bob. Ô, Bob, encrenqueiro. Ai, menino lindo. Meu Deus do céu. Quem vê? Ele é assim todo bonzinho. Não sabe como que ele é bravo. E ele quer morder todo mundo. Né, Bob? Gente, vou almoçar de novo. Quase quatro horas da tarde vou almoçar. Mas é, minha mãe fez comida e eu vou comer. Aí tem linguiçinha, feijão, arroz, molhinho de alho e almeirão. E a Luísa tá daqui, filha, pra me mostrar. E aqui, gente, ó. Tem suquinho de laranja. E aí é isso. Minha mãe tá almoçando ali, ó. E a Esté tá aqui. Gente, agora eu tô descansando com a cara de bolacha. Acho que um bicho me picou bem aqui. A Luísa tá aqui do meu lado, mas ela ainda tá sem... Ela tá só de calcinha, então eu não vou mostrar ela. Não, não, não pode. É da vovó esse. E aí é isso, gente. Gente, a Luísa tá aqui vendo o hamster, ó. Olha que bonitinho. Ele tá ali na roda agora. Ele tava dormindo até agora e agora acordou, né? Tá se coçando. Que bonitinho, né, filha? Olha eu ver. Olha ele. Hum, pega você se não cai. Ah, vou sentar na cadeira agora. Ah! Chupar a laranja. Ah, mamãe. Olha lá, ele tá na roda, ó. Dá pra você ver agora, ó. Viu? Gente, agora já é mais tarde. Já vai dar seis horas, né? Já é seis horas da tarde. Olha, gente, que pôr do sol. Olha lá. Que pôr do sol bonito, ó. Mas, gente, tô aqui no terreno, né? Eu vim aguar a plantinha que eu plantei uma pitaia aqui, ó. Aí eu vim aguar. Olha, gente, plantei essa pitaia aqui, ó. Olha que bonitinho. Vocês nem viram, né? Mas eu plantei, né? Nem mostrei pra vocês porque foi bem rapidinho que eu vim, né? E colocamos essa estaca aqui pra segurar, ó. Ah, tem duas pitaias aqui, gente. Mas a outra tá lá embaixo e eu não vou lá mostrar pra vocês. E é por causa do mato, gente. A outra tem medo de cobra. E é isso, gente. Olha que legal, né? Gente, aí o que eu queria falar pra vocês da novidade é que teve algumas mudanças, né? Do terreno. Mas eu preciso conversar com o Lucas ainda, né? Pra ver o que a gente vai fazer. Como que a gente vai contar pra vocês. Se vai contar já, a Luísa acordou. E é isso, gente. Mas... Oi, filha. Mosquito. Mas é isso, gente. Tô aqui no terreno. Eu vim aguar a plantinha aqui. Que eu plantei, que eu mostrei pra vocês. Apesar que esses dias choveu, mas eu vim aguar porque como eu plantei esses dias, né? Pra ela poder pegar certinho na terra. Meus amores, agora já é mais tarde. Eu nem tomei banho ainda, gente. Nossa, tô tão cansada. Preciso tomar banho ainda, né? Mas, gente, eu tava trabalhando aqui. Eu tava montando a minha lojinha da Ibera, né? Com os produtos da Ibera. Porque, gente, agora eu sou afiliada da Ibera, né? E eu precisava montar a lojinha. Porque tá tendo promoções de Black Friday. E como eu quero divulgar pra vocês, né? Então, eu tava aqui tentando montar. E a Nara tava ocupada. Ela é minha gestora, né? E ela demorou pra responder. Então, como eu queria agilizar esse processo, eu tava pesquisando sozinha como fazer, né? Pra montar a minha lojinha. Aí, até que a Thay me ajudou, né? E eu consegui, gente, montar. E eu tô morrendo de dor de cabeça. De tarde, gente, eu já tava com um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Mas era fraquinho. E agora a noite piorou. Minha dor de cabeça é assim, gente. Quando chega a noite, parece que ela piora. Aí, eu vou tomar um de pirona aqui, ó. Pra ver se melhora. Porque senão eu não consigo nem dormir, gente. Outro dia eu tava com dor de cabeça. Tava sem remédio. Eu não consegui nem dormir. Então, vou tomar, né? E, gente, tá um calor insuportável. Insuportável. Eu acho, gente, que é um pouco calor, sabe? E também... Eu fiquei muito no sol hoje pra gravar vídeo pra vocês. Que é o vídeo que vai sair amanhã, no caso, hoje, né? Tá saindo no YouTube hoje. E vai sair no Instagram também, vídeozinho hoje. Então, eu fiquei muito no sol, gente. E era ceninha e ceninha e ceninha e ceninha. Até dar certo uma ceninha. Por isso que eu falo, gente. Valoriza as influências de vocês, os youtubers. Porque não é fácil, não, viu? Dá muito trabalho. Mas, no final, deu certo, gente. Esse vídeo tá mega curtinho. Mega curtinho. Mas, enfim. Eu vou deixar assim. Eu não vou gravar amanhã pra vocês. Na verdade, eu não vou continuar gravando, né? Porque amanhã eu quero fazer faxina na minha casa. E eu vou vlogar faxina pra vocês. Então, aí é isso, gente. Deixa eu ver a minha água agora, né? E tomar um banho. Gente, antes de finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu disse que eu sou afiliada da Ibera. Então, eu vou deixar aqui o meu link dos produtos, tá? Da Ibera. Se vocês quiserem entrar aí na lojinha, dar uma olhada. Fiquem à vontade, tá bom, meus amores? E, gente. Os produtos da Ibera são maravilhosos. Eu uso, né? Eu tenho vários produtos. Inclusive, já mostrei aqui pra vocês. É o Fashion Gold, né? E ela tá com... Ela tá com promoção. Ela tem a progressiva de 1kg que tá esgotando já. Se eu liberar esse vídeo, pode ser que ela tenha esgotado, gente. Mas ela ainda tem. Mas ela tá esgotando. Então, se você quer comprar a progressiva, eu garantei a sua. Vai lá e compra. Tem óleo de mirra. Óleo de mirra, eu não sei, gente. Eu acho que tá esgotado no site, né? Eu preciso dar uma olhada. Mas... Agora saiu outra promoção também, que é o kit manutenção junto com a Fashion Gold. Gente, é maravilhoso. É o kit aí que eu mostrei pra vocês no videozinho do cronograma capilar, tá? É um kit maravilhoso, gente. Eu amo. Ele é muito bom pro meu cabelo. E, gente, ó. Meu cabelo ainda tá macio. E é claro que ele tá suado, porque eu fiquei no sol hoje, né? O dia inteiro. Então, minha cabeça suou. Eu preciso lavar de novo, fazer outro cronograma. Na verdade, eu vou fazer o cronograma amanhã, gente. De hidratação, né? E é isso, gente. Deixa eu parar de falar. Porque quando eu tô com sono, eu não raciocino direito, né? Então, vai que eu falo tonteiro aqui pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo que tenha ficado um vídeo curto, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente, ó. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e ainda não é inscrito. Compartilha e comenta também. Que eu amo muito, ó. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.